Você disse não, não. Ate venga tu e queres. Ate faça-me ir a mãe. Que é que está me faz? Ate dê a mossa na testa e te importou. E pô, já disse não, não dá. Ate a filha que a ronda fica em mãe. Mãe, não vim da tonda a romper casa. Ate dê que está achando que está aí pelo teu bordeiro. E sei por que é. Também vou te dar a toquesa. Não está tremendo a espécie da finestra. Que amém a tua missão e mal estrela.